Bora, bora, deixa eu passar Valeu, boi Valeu, boi Galera, minha carreira passada agora Eu queria muito tempo gravar, mas disse que não gravou Que era Tomas Dantas no Eclipse Rush Mas o boi valeu, derrubado diferenciado Nesteira negócio E o show de espetáculo Record de desenha De um grande número de vaqueiros do nosso estado Os vários estados da nossa fedoração Guto vai para a faixa Chama na canhota, o boi desce que ele brincai Valeu, boi O João Vitor se apresenta a turismo O boi já parte dessa dupla Vai no boi, dupla aqui dos Manigua Tuva, o Ceará descendo É isso, Santos Vitório Vai João Vitor, chama na canhota O boi desce que ele brincai Valeu, boi Celso que vai descendo a 249 O boi partiu, trabalha a dupla Vai na canta do boi Passou a volta, ele vai descendo Agro vai com a hora de 8 Equipe DSM Coração de Maria Desce a Bahia Chama na canhota Boi, desce que ele brincai Valeu, boi Eita, Celso, vai Esse aqui vem se apresentando Autorizou a posta liberada A dupla desce Vai trabalhando, vai no boi Delegação que dos Manos Aras 4M A dupla que representa Aras Vezerro Oi, fugiu da posição Boi, Ropeno Boi, Ropeno Vem Vicente Boi, brega, vira Foi na contramão A dupla deixou passar Na posição legal Trabalho perfeito Perfeita a sintonia da dupla Vai no apolo do Gil Produção do Digger Gil Desce a dupla, vira Representa o Aras Cigano Aí na 268 Passou a volta E a Rocha, não Acredita a dupla Vai pra faixa Vai, Carlinho Chama na canhota Vai, vai Bruno Silva Que tá no Morão Dupla se apresenta A volta Desceu valendo Bruno Emanuel da Silva Se apresenta Autorizou a delegação Que dos bando Fazenda Pontas Pé Dupla que representa A ginésica do Garanhão DDT Dom Diego Toro Vai montando Apolo Diz Vai pra faixa Dupla Treca na mão direito Vai, vai Dupla retornando Que leva a genealogia Do Garanhão Rochão Produção do Silvaro E mãe Dorinhas Alamitos Leric Valamitos Barbo E vira Vem chegando Vitor Dureza Apresenta Ele monta a genealogia Do Garanhão Reprodutor Garanhão Nacional Beberterna Liderce a dupla Vai pra faixa Vitor Chama na canhota Boi Desequilibri Aleboi Alegação Que dos bando Empresário Diego Cartacho Nessa dupla Vai a quatro Dois três Descendo Passou a volta Ele monta O cabão é forte Produção Eterna Vai pra faixa Dupla Vai Valter Chama na canhota Boi Desequilibri Aleboi Volcano Vai no boi Aí montando O animal de pelagem Rosilha Estoteante O animal que leva A ginésica Do Apolo Tiz Aí a neta Do Apolo VM Passa a volta É Rochão Nessa dupla Vai Bruno Tranca na mão Direito Boi Desequilibri Vai Já que o Nunes É que está Doutorizou Tranca perto Ele vai descendo Motão Do Jet Vaz Produto Apolo Na ficha Desce a dupla Vai no boi Passa a volta Equipe Paulo Camorra Morão Desce a dupla Pernambucana Vai pra faixa Chama na mão Direito Boi Pessoa Vai mora Ele já autorizou Tranca perto Boi Já partiu Já desce a dupla Deixa o boi Passar Bruno Bora, bora, bora Diego Écio Se apresentando Autorizou a posição Legal Pão canhota Vai na canta Do Boi Passa a volta Ele vai descendo Posição correta Trabalho perfeito Vai pra faixa A dupla Vai no Jato Vai pra faixa O Negoés Se chama na canhota Põe Valeu 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 Vai a dupla Descendo Vai no Boi Passa a volta Vai brecar Diminuiu Brincou Virou Vai Essa dupla Desce Capricha Vai na canta Do Boi Já passou a volta Perdeu Alaçado Boi Roupeu Foi na contramão Pra passar Trabalha a dupla Vai tentando Voltar o Boi Boiada Tem força no pescoço Pra romper Dupla Vai no Boi Boi lá Tomas Boi lá Tomas Boiada Tem precoce Dário Roupeu Desce o Pernambuco E Garanhões Arada Miçangas Aí voltando Milene Jack Produção do Rei das Pistas Roland Jack A neta do Roland Weiser Vai Gordo Pra faixa Chama na canhota Boi Desce a dupla Aí a lenda viva Seis vezes campeão brasileiro De vaquejada Vai no Boi Perdeu a laçada Boi Brincou Virou Vitor Lagoas Equipe Fazenda Parque Cruz Verde Dupla descendo Vai no Cona Praia Vai pra faixa a dupla Desce a 35 Chama na canhota Boi Desce a dupla Vai no Boi Trabalha o Cavaleiro Desce a Paraíba Paraíba Aí o Amigo Palmeira Aí voltando O Rojo Deste Calcula a distância Chama na canhota Boi Desce aquele Brincou Tragenética DDT Fazendo o Poço da Frente Ele monta o Rosilho de Preto Vai voltando Apolo Diz Produção do Apoli Dentro do Apolo VM Vai pra faixa a dupla Vai no nome de gravata Traga na mão direito Brincou Zero Vem a dupla Roupendo Vai na contra A mão Trabalha a dupla Desce a 85 Ele vem posicionar Pra passar Trabalha o perfeito Do externo Negócio Ele monta o irmão Também da mesma Pelada de Tordilha Dessa dupla Vai passa O Maranhão Descendo Aí voltando A Clipse Rocha O Boi Vai pra cá De Aveira Retorno Calilson Vem gordo Volta Vai passar Vem Bora 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 Vou morrer Vai virar Vai lá Verdinha Abri Sassanga O empreendedor Ricardinho Dessa dupla Que representa A casa do Carinhão Arcanjo Toro Da Choupantera Dessa dupla Vai pra faixa Vai no inquestionável Chama na canhota Boi Olha o Boi Atualidade aí Dessa dupla Vai no Boi Legação Dos bandolins Arturas Miçanga Dessa dupla De garimões Vai descendo ele Gordo Passa a volta Na calda do Bo Já passou a volta Vai gordo Vem de ouvido Acredita Deu potência Na mão Canhota Boi Olha o Boi É o Ceará Partiu Dessa dupla Ladeado pelo líder Do campeonato Portal Aí Delvão Almeida Ao sulado Dos 143 Descende É o Ceará Dupla Que dos bandos Soni Nunes Vai pra faixa O garoto Já ganha Canhota Boi Olha o Boi Aí já se apresenta O Celso Ele já autorizou Vai ser lançado Como o garanhão Genética de ouro Napoleão Souza Mãe do Nigo Bá Coração de Maria Dessa dupla Vai no Boi Desce MG8 Acropecuária Vai pra faixa Celso Chama na canhota Vai no Boi Tem com essa Que desce Se apresentando Autoriza Boi Parte Dessa dupla Vai no Boi Capricho Recebe o protetor Já passa a volta Trabalha perfeito Ele desce Voltando Jete Produção Vai pra faixa O negão Chama na canhota Vai no Boi Vem retornando Emerson Vicente Leonardo Gareão De Guestil Boi No chão Carro na mão Desce a dupla Capricho Vai no Boi Vai no Boi Emerson Passa a volta Vai pra faixa O Cavaleiro Sanga na mão Canhota Vou dizer Aquele brinco No norte mineiro Autoriza Ele vai montando O garanhão Que vai disseminando A sua genética Do mercado nacional Do cavalo Quatro de mila Genética Pra vaquejada Rochão Fred Produção Rochão Vai pra faixa Carlinha Acredida Chama na canhota Vou dizer Aquele brinco Vai no Boi Autoriza Dessa dupla Vai montando Ele vai Genética Biverteta Ele desce a 4x5 Vai no Boi Ladeado pelo Nigo De Alizar O Vitor Vai descer Vem Valteci Voltando Vai pra faixa Boi Precorre Galera Não tem aquele Boi De nego Edson Que disseram Que foi zero Foi pra TV E o Boi Valeu E ele volta Para a sétima rodada Equipe de Soura Descendo Quatro, dois, três Vai no Boi Voltando com a Boi Forte Vai pra faixa Dupla Valteci Média distância Ele chama Na canhota Becoi Olha o Boi Vai no Boi Trabalha a dupla A Oeste Campeão Nacional Desce Nosso lado Seu filho Juninho Vitório Ambos campeões Brasileiro Vai pra faixa Arapiraca Dessa Lagoas Vai Celso Vai riscar Celso Retor Já vem Seguindo Outro Tomou de aparte Dessa dupla A posição correta Aí no protetor Da canhota No Boi Passou a volta Dessa dupla Que nos manda Ela Lagoas Terra dos Maracães Hoje Já brincou Já vai Descendo No Boi Brancando Vai lá Neco Vai pra faixa Dupla Retorno Eu tô apresentando Doutor Zotogabeto Boi Já partiu Já desce A dupla Vai no Boi Passa a volta E a Rocha Norte Depois que representaram As Campeões Vai brecar Vai brecando Pra voltar Vai ir Pode deixar Pode deixar Vem Bruno Vai Bruno Epa Boi Virou o retorno Tá em ordem Tá em ordem Aí Ó o Boi Bruno Ó o Boi aí Boi Desceu valendo Ele se apresenta A posição legal Trabalha com a 60 e 5 Dessa dupla Que representa A Grupa Guaragatourana Rio do Fogo Rio Grande do Norte Vem Celso Beijo de vitória Vai Vitória Descendo Vale Boi Vai trabalhando A dupla Vai 29 O Boi Volpendo Vem Neco Tá caindo Boa Volta Ele Vem Neco Tá caindo Boa Vai brecando Pra voltar Vai lá Vai brecando E volta Vai voltando Vai voltando Celso Passa a volta Na canta do Boi Já desce a dupla Vai pra faixa Vesta campeão nacional Vai Celso Vai descendo Celso Chamando a canhota Vou dizer que ele brincai Olha Boi Vai descendo Ele vai montando Vai na canta do Boi Vai na canta do Boi Vai na canta do Boi Passa a volta E a Rocha Desce a 35 Vem Thomas Vem Neco Retor Legação de Balsa Do Maranhão Se apresentando Outro Trabalho perfeito Recebe a canta do Boi Já passa a volta Ele vai descendo Vai descendo 85 Passa a volta E a Rocha Vai pra faixa Dupla Busca a linha Vem Neco Vai brecando Vira Retor 284 Se apresentando Outro Os outros Agameta O Boi Partiu Vai para o Boi Voltando A Polo Desce a dupla Vai no Boi Passa a volta Não tem a Rocha No Boi Vai brecar Para virar Mais uma vez Já vira Retor Vai Neco Alagoa São José da Laje Vai a 35 Voltando Coro na Praia Desce a dupla Vai o Pernambucano Neco Vai pra faixa Dupla Vai brecar Vai lembrando Vai rouper Vai embora Zero Vai partir Para correr A dupla Se apresenta A posição correta Vai no Protetor De Caldo de Banjo Já passa a volta 85 Descendo Vai no Eclipse Rocha Vai brecar Retor Voltando A Polo Desce a animal De Ruzila Em frente Vai botando Genética Do Apolim Da Arena São Francisco Desce a dupla Aí a Gravatá Fazendo o ponto Das Pedras Vai pra faixa Bruno Chama na mão Direita Brincão Ele vai descendo Recebe o Protetor De Caldo de Boa Já passou a volta Agora sim Vai completar Rodada 85 Descendo Vai pra faixa Do Lomaranhese Busca a linha Meridionais Paralela Chega na mão Direita Vou dizer Que ele brincão Olha O Deque Desce Apresentando Autor Zostoga A dupla Desce Se apresenta A posição correta Vai na Caldo do Boa Passa a volta Aí a Genética Rolando Vai pra faixa Dupla Vai gordo Chama na canhota Brincão Olha O Deque No Sérgio Toro Que se apresenta O ex-campeão Desce a lenda Viva Vai no Boa Recebe a caldo No Boa Passa a volta Trabalho perfeito Vai pra faixa Celso Aí o ex-campeão Chama na canhota Vou dizer Que ele brincão Olha Olha Vem a dupla Voltando 85 O Iada tem Precocidade Força no pescoço Pra romper Vai descendo Trabalha Volta Gordo Vai no Boa Verde Vai pra cá Já viram Gordo Que vem na pista Apresentando Toro Sobrio No Silvançulado Ele vai descendo Dupla aqui Dos Panagareões Aqui Pernambucano Que vai descendo Vai no Boa Passa a volta Vai na Belline Vai montando A Crack Vai pra faixa Gordo Tranca na canhota O Boa Se renecãi Olha Vai de ouvido O Iguadu Desce a lenda Essa dupla Que representa O Sude Núñez Aí o grupo Vai descendo Vai montando Cavalo Pokémon Passa a volta E a Rocha O Boa Dizem que lembra Se renecãi Olha O Iguadu O Iguadu Vai ser campeão Descendo Vai Celso Faz o Nibidoro Apresentando Diogo Martins E João Marana Dupla aqui Dos Panagareões Vai montando O Crack Do Nigo Fly Desce a dupla Vai pra faixa Celso Chama na canhota O Iguadu Zera O Boa Partiu pra correr Bruno Silvançulado Ele desce Apresentando O Crack Da manhada O Iguadu Recebe a calda O Iguadu Passa a volta Vai montando Jato Zero Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Chama na canhota O Iguadu Retorno Duplo Cavaleiro Baiano Que representa O solo Pernambucano Gravata Vai no Boa Passa a volta Roche No Tem intimidade Com a boiada Forte Vai pra faixa Bruno Tranca na mão Direita Boa Diz Equilíbrio Cai Qual é Boa Nigo Já desce A soldada Ele recebe O protetor Da canhota No Boa Vai o canhota Trabalho Perfeito Desce a dupla Vai o Portiguar Vai pra faixa Gravata Caturana Boa Vai brincando Pra virar Já deu retorno Vai lá Vai lá Vai lá Vem a dupla Chegando Maranhão Se apresentando Autor Os outros Algamento Boa Partiu Dessa dupla Aí botando A genealogia Do Garanhão Rochão Boa Vai pra cá Já vira Vem cá 2 e 5 5 Deu retos Boa Valeu Zero Ao convite Do Romário Rocha Dessa dupla Vai Carlin Vai no boi Aí o inquestionável Questa o partido Dessa dupla Imperatriz Maranhão Descendo Vai Carlin Sando Chama na canhota Boa Pessoal Vem cá Zero Aí é Carginheiro Passa Marissoriano Aí botando A ginésica Milionária Do Carinhão Dequistil Vai pra faixa A dupla Chama na canhota Boa Vai Vai Vitor Vai pra faixa Vitor Chama na canhota Boa Pessoal Vem cá Zero Representando O grande Tiago Cartaccio Dessa dupla Passa a volta Rocha Vai pra faixa Boa Pessoal Vai descendo ele Capricha Vai no protetor Da canta Boa Passa a volta Vai pra faixa Busca a linha paralelas 85 Botando Produção Rochão Vai Toma Chega na mão Direito Boa Pessoal Vem cá Zero Vai na dupla Vai no rocha Alfred Vai Carlin Passa a volta Rocha Busca a linha paralelas Acredita a dupla Vai pra faixa Vale Chama na canhota Boa Desse equilíbrio Vai Vale Vai 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 pra final a rodada Passa a volta Desce a dupla Vai pra faixa Boa Vai lá Gordo Vai no boi Vai pra faixa Dupla Chama na canhota Gordo Vai ganha Vale 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 Ficou pra trás Redor Oi Redor Zero Ele vem com tudo Na posição correta Agora vem lá Jamão Na posição correta Passa a volta Contra o louço Sensacional João Vitor Vem É com você garoto Solta a potência Pra fazer vale Segura Zero Sem aproveitamento Cavaleiro Nego Ele viajou Na ponta Do protetor Passa a volta Contra o louço Sensacional Vem Vale Vale o título De campeão Solta a potência O boi Não deu posição Pra ele Zero Ele já agradece Seu presente Passa a volta Na ponta Do protetor O boi parou Diminuiu Olha o boi Olha o boi Olha o boi Olha o boi Retor Vai pro retor Correta Carrius Santos Ele viaja Na ponta Do protetor Passa a volta Contra o louço Sensacional Vem O boi diminuiu Eu fico pra trás Eu tô Na posição correta Agora garoto Isso Ele já agradece O presente Ele passa a volta Na ponta Do protetor Vem controlando Sensacional Vem É Bruno Silva Agora Solta a potência Garoto Pra fazer Vale Segura Isso A posição Ele já agradece O presente Ele passa a volta Vem controlando Sensacional Vem Em busca Do título De campeão Volta Solta a potência Garoto Segura Zero Zero É o Carrius Santos É com você Garoto Agora solta a potência Pra fazer Vale Zero Aproveitamento Olha Isso Na posição correta Agora Ele vê a chance De sair na frente Na rodada Passa a volta Com o Bruno Sensacional Gordo Vem É com você Garoto Pra fazer Vale Segura Bora 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 Valeu, Boi! Valeu, Boi! Chega pra cá agora o Bruno Silva, vai com você, garoto, Altruzo! Altruzo, corta da saída do Bovino, chega lá! Altruzo, 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 vai o show da disputa final! Valeu, valeu, valeu! Valeu o título de campeão! Valeu o título de campeão! Valeu aí! Soma mais 50 pontos no campeonato nacional, portável Bruno! Na posição correta, já agradece o presente, ele passa a volta, vem controlando o sensacional Bruno! É o Bruno Silva que vem! O Boi diminuiu, ficou pra trás! Agora tá Bruno, soltei você Bruno! Aí vem o Bruno Silva agora, vem! Na posição correta, já agradece o presente, ele passou a volta, vem controlando o sensacional garoto agora! É o Bruno Silva, solta a Patrícia pra fazer balé garoto! Valeu, Boi! Valeu, Boi! Galera, racharam por causa do benção animal, rodaram 10 rodadas, uma boiada sensacional! Mas é uma boiada mó brau, então fica mais fácil de botar! E os campeões foram... Gordacaona, Abelina e Jack representando áreas das miçangas! Celso Vitório no Imperador Rocha Steel, nova montaria, primeira vaquejada e já saiu com o primeiro lugar na esteira Celso Júnior! E Bruno Silva na égua Apolotias FSF representando o grupo Poço das Pedras e na esteira estava o Touro de Edson montando o Garanhão Lobuno do Rochão! Tchau!